Música Olá, esse é mais um programa Visita na TV E nós estamos recebendo aqui um convidado especial Todo mundo conhece ele aqui por Sorocaba É uma pessoa bem articulada Que vem falar de dois trabalhos importantíssimos Importantíssimos para a economia da nossa cidade Vou conversar aqui com o Udso Piscini Muito obrigada pela sua presença aqui na Rede Amigos da Cultura, Udso Eu que agradeço, agradeço a todos pelo convite E é um prazer, foi muito grande estar aqui com vocês E o Visita na TV quer saber de você o seguinte Aconteceu aí você, o Udso, ele é Relações Públicas da Associação do Centro Trabalhei com os comerciantes do centro também Além de outras coisas que a gente vai falando aqui Aconteceu uma grande liquidação aí no começo desse mês Até para desovar aquele estoque de coisas que não vendeu e tudo mais Como que foi? Qual o resultado final? Até para prestar contas aí para o nosso internauta Não, primeiro é esclarecer o porquê que foi realizada essa liquidação Nós tivemos aquela tragédia lá Em relação aos muros da Cianê E isso aconteceu bem na época de maior fomento do comércio no mês de dezembro Então foi do dia 20 para frente Pegou a gente ali com os estoques todos lotados Esperando aquela demanda que é proporcional Muito maior do que o restante do mês de dezembro Então os estoques estavam realmente abarrotados esperando esse movimento E aquilo lá abalou sim Não falo só o movimento, mas até o astral As pessoas que trabalham no centro Ficou todo mundo assim Carregado com aquilo lá E para a pessoa consumir, a pessoa comprar Ela tem que estar com o astral lá em cima Ela tem que estar muito bem E isso não aconteceu Então aquele estoque acabou sobrando E a gente tinha contas para pagar Agora no mês de janeiro E há muito tempo a gente vem tentando fazer Uma liquidação no centro Só que o que acontece As pessoas querem cobrar do lojista Para que o lojista liquide o produto Eu acho até meio antidemocrático Você fala assim Você me pague E eu decido aonde eu vou anunciar a liquidação Então o que nós fizemos Não cobramos nada de ninguém As pessoas simplesmente identificavam as lojas Indicando um produto com 50% ou mais de desconto E colocando uma placa de liquidação Ao gosto dela Na porta da loja E a partir desse momento Ela já estava participando da liquidação O dinheiro que ela ia investir Na divulgação Ou da adesão Nessa liquidação Ela investia no veículo Que ela achava melhor Tem lojas lá Que tem retorno na televisão Outras tem na rádio Outras tem no jornal Então isso que foi orientado Você tem o dinheiro Mas eu não tenho que pagar nada Não tenho nada Pega o dinheiro que você ia pagar para mim E invista no seu veículo Que mais te agrada Que mais está fomentado O seu público Então foi um negócio democrático A imprensa de Sorocaba Toda Não tenho até a agradecer A todos os veículos Jornais, rádio e televisão Todas Todas Deram total apoio Noticiaram o porquê Era uma coisa que para o público Era interessante Porque nós lojistas Acabamos desovando Todos esses estoques E a população Pôde aproveitar Quem foi para o centro Na semana de liquidação Produtos De extrema qualidade Com preço realmente baixo Muitos lojistas Acabaram até queimando Abaixo do preço de custo Justamente porque Não tem como você pagar Duplicatas Com roupa Com salpato Com telefone Não Tem que transformar Aquilo em dinheiro E isso que aconteceu Algumas lojas ainda Estão com estoque sobrando E continuam em liquidação Continuam liquidando Se as pessoas forem para o centro Você vê que tem muita loja ainda lá Que continua liquidando Porque ainda está com salvo de estoque Mas aquela semana Onde todo mundo estava liquidando Terminou no sábado E agora sim Vai encontrar aí Pelo menos metade das horas O centro ainda Com produtos aí Num preço bem melhor E isso vai adentrar aí Acho que No mês de fevereiro também Porque como eu falei Tem muito estoque ainda Nas horas Saldo positivo Tanto para o lojista Como para o público Que pôde ir lá O consumidor Não Eu vi as entrevistas De alguns clientes Que estavam frequentando O centro Nessa semana Todo mundo ficou satisfeito Todo mundo aproveitou Todo mundo gostou E já estamos estudando Ah, outra coisa Que eu quero destacar também O apoio da polícia militar Que fez um policiamento Fantástico para a gente E o apoio Do sindicato patronal E do sindicato Dos empregados do comércio Os dois sindicatos Graças a Deus Nos deram total apoio Nos orientou Então toda a liquidação O horário Tudo foi regulamentado Com apoio Então foi um triângulo Feito entre A CES A Associação Dos lojistas do centro O sindicato patronal Do senhor Fernando Soranze E o Rui Amorim Do sindicato Dos empregados do comércio Que também nos orientou Nos recebeu muito bem lá E também De adotar o apoio para a gente O que vai fazer Com que a gente tente Não é possível também Uma dificuldade que existe É o inverno Agora que está para acontecer Tem ano que o inverno acontece Tem ano que o inverno não acontece Então no caso Caso não aconteça o inverno Também tenha sobras E roupas do inverno Já estamos conversando aí Para tentar fazer Os mesmos modos No mês de agosto Ou setembro Uma liquidação Caso o inverno Não aconteça Como a gente espera Isso que a gente não sabe Isso tem que ser titulando Está certo E além disso Além desse trabalho Que ele faz lá Na associação dos lojistas Do centro Ele também trabalha É presidente do Consegue É o Consegue Centro Isso Consegue Centro Explica para o pessoal O que é o Consegue E quais são as principais ações Que vocês desenvolvem O Consegue Ele é a ponte Entre a população E os poderes instituídos Nós trabalhamos com a polícia Civil e militar Por uma determinação Da Secretaria de Segurança Pública Do Estado de São Paulo Então nós fazemos Com que a coisa aconteça A grado da população Então a gente É o ouvido da população A gente escuta o clamor Da população E tenta Quando esse clamor Muitas vezes A pessoa só vem procurar Ajuda Quando o problema já está Então a gente já Começa a se antecipar Como Consegue Centro Então o papel nosso é esse Fazer com que Qualquer coisa relacionada A segurança Desde um buraco Na calçada Até Facilidades Vídeo monitoramento Esquema tático De polícia Porque você Putz Precisa de uma viatura Em determinado horário Porque a saída da escola As escolas A gente Principalmente Porque as crianças Acabam querendo Não respeitar A lei de trânsito Precisam de cursos A polícia militar A gente faz essa ponte Leva a polícia militar Lá dentro da escola Para passar curso Para orientar as pessoas Na hora de atravessar as ruas Lombo travessias Aquelas travessias vermelhas No centro A gente conseguiu Revitalização de praças Que muitas vezes São ocupadas ali Por marginais Por prostituição Que no centro tem muito isso A gente tenta ao máximo A gente tenta ao máximo Porque nós não temos verba E nós não temos O poder de fazer Mas sim De cutucar Para que as pessoas façam Então muito O Largo do Rosário A gente conseguiu Uma melhora muito grande Para o Largo do Rosário É muito diferente E outras áreas ali do centro A troca da iluminação do centro Foi o Consegue Centro Que conseguiu Consegue Centro Conseguiu Articulou Articulou Para que isso acontecesse Agora tem outras vias No centro também Que também estão Precisando agora Ver a iluminação nova Do centro ali Principalmente a rua Álvaro Soares A rua da Penha A rua São Beto Rua 15 Ver aquela iluminação Onde foram colocadas Duas lâmpadas brancas Por poste Agora tem outras regiões A rua da Penha A parque alta da rua da Penha A rua 7 de Setembro Que também estão nos procurando Falando Ui, só nós queremos Aquela iluminação lá também E a gente aos pouquinhos Volta entrando Dentro da possibilidade Agora Um fato interessante Que a gente via brigando Já algum Acho que Há uns dois anos Com apoio da Polícia Civil Através do então delegado Do 5º DP O senhor Marcelo Carriel Que em conjunto com a gente Agora novo seccional Novo seccional Novo seccional de polícia Pessoal fantástica Que posso destacar Que ele é O semblante dele Acaba até assustando Mas ele é uma pessoa Que é mais polícia E menos político Ele fala pouco E age muito Porque eu tive Uma experiência muito positiva Com ele no 5º DP Desejo sucesso a ele agora Na frente da seccional Que começamos A fazer o trabalho De tentar Reduzir os problemas Dos usuários De crack Dos centros de Sorocas Porque a turma fala Que é problema de polícia Gente, não é problema de polícia O problema de polícia É o que eles fazem Para se manter no vício Aquilo é um problema De saúde pública E nós começamos Fomos o primeiro Consegue do estado De São Paulo A começar a trabalhar A internação compulsória Você pegar Porque hoje A ajuda que existe Municipal Ou de ONGs Entidades que ajudam É Você quer ajuda Pergunta para o viciado Se ele quer ajuda Ele vai falar Não Eles não têm essa consciência Eles não têm discernimento Então eles Acabam Negando essa ajuda Porque eles precisam Daquela condição Para se manter no vício Com a internação compulsória O direito à vida Vem antes do direito De ir e vir Então eles Vai recolher essas pessoas Vamos encaminhar Para um tratamento Desenvoltação Um tratamento adequado Local apropriado Para que ele se Tirar ela daquela vida Porque as pessoas Pensam que ajudar Essas pessoas É você levar um lanche Todos os dias Você levar uma Hermitex Levar um cobertor Isso você dá condição Sim, de sobrevivência Mas está apoiando Para que ele continue Naquela vida Então o Consegue Centro Vem trabalhando isso Dois anos E agora Graças a Deus O governo do estado Nos está apoiando E colocou a OAB Lá de São Paulo Para que comece A sair do papel A internação compulsória Então Primeira mão de vocês Primeira entrevista Que eu dou sobre isso Dia 29 Na OAB Sorocaba Às 18 horas Vai ter o seminário Para que a gente comece A transformar O papel Da internação compulsória Que ela já está existindo Mas de uma maneira Meio amarrada Porque não existe Uma lei municipal Em lei Aqui em Sorocaba Então dia 29 Na OAB O presidente lá O doutor Ogusoco Está dando total apoio A gente vai ter lá Os magistrados Ministério Público Vamos mandar convite A gente vai mandar convite Para muita gente Para todas as partes envolvidas Eu sei que quem quiser E se achar interessado Nesse assunto Esteja lá No dia 29 de janeiro Na OAB Sorocaba Para que a gente possa discutir Sobre isso Sobre isso De que forma De que forma vamos acontecer A maior preocupação é Vamos tirar da rua Vamos tratar Sim Vamos devolver Essa pessoa A vida social Sim Mas aonde Essa pessoa Vai se tratar Sorocaba ainda Está carente De locais públicos Para tratamento De dependentes químicos Mas tudo isso Vai ser discutido lá E a gente vai achar Uma solução plausível Para tudo Se Deus quiser Com certeza E novos parceiros Também até privados As clínicas A Clínica Viva A Clínica de Araçoiaba Com certeza o pessoal Sabendo dessa Iniciativa pioneira Vai estar apoiando E fazendo essa parceria Precisa fazer Né Otis Quando nós começamos A discutir isso Nós com a Polícia Civil Nós cadastramos Há dois anos atrás 22 Usuários de drogas Ali na região Da rodoviária O ano passado Já foi para 130 Esse ano aqui Já se fala Em mais de 250 Então é um número Que está crescendo De uma maneira assim E a gente já via Que isso ia acontecer A exemplo Da Cracolândia de São Paulo É o mal do século É uma epidemia Não é só droga Isso aí está se contagiando As pessoas Não estão Prestando atenção Só que aí Elas dão as costas Vê a pessoa na rua Parece que não enxerga Mas esquece Que aquela pessoa Pode vir Para se manter a droga Acabam partilhando Furto Arrombamento Até usando de violência Para poder se manter no vício Aí nessa hora Que a pessoa se incomoda Aí chama a polícia Aí a polícia vai lá Vai resolver Vai levar o cara Para uma delegacia E tal Dois vezes depois A pessoa está na rua de novo Então não tem Tem que devolver aquela pessoa Para a sociedade Bem De 22 Dois anos Mais de 200 Tem que mexer agora Porque a Cracolândia A gente fala Não tem solução Tem Mas é muito mais complexo Muito mais complexo Olha o tamanho que está aqui Então não vamos deixar acontecer Não, não, não Tem a iniciativa Tem apoio Tem oportunidade E os senhores vereadores Novos e reeleitos Que também entrem Nesse trabalho É importantíssimo Ajudar a prefeitura Estive hoje na Câmara Estive hoje na Câmara Falando sobre isso Conversei ali Rapidamente Porque eu tenho Meus afazeres Tem que trabalhar Pagar suas contas Tem que trabalhar Minhas contas Não vê isso Isso aí na verdade É voluntário Mas eu estive lá Hoje de manhã Rapidamente Conversei com alguns vereadores Todos que eu conversei Todos que tive tempo De conversar Deram total apoio Então isso já é Uma iniciativa muito boa Estou com o apoio Da delegacia seccional Da polícia civil Do ministério público Do doutor Marundo Dando um apoio fantástico OAB Então tem tudo para dar certo A gente só Basta fazer a coisa Acontecer de fato E conte com o nosso apoio Também na divulgação Trazendo as informações Quem puder participar Tudo mais Que é o papel da imprensa É esse Exatamente De todos os níveis De todos os veículos Deixe os seus contatos Também O Útcio também é empresário Se isso tudo que ele faz É tudo voluntário Sim Então ele também trabalha Também tem lojas Não sei quantas lojas Você está agora Só quatro Tem pouca coisa para trabalhar Claro que tem equipe Colaboradores Eu tenho Esposa E amigos E todos Eu tenho Eu tenho Desce os seus contatos Quem quiser participar Dessa sua vida O Útcio tem no Facebook Também tem Não Me achar no Facebook É fácil Mais fácil Utson Pessine 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 P-E-S-S-I-N-I Isso Esse é o Utson Facebook Barra Utson.pessine A pessoa vai me encontrar facilmente Eu estou sempre Na braguinha Número 130 Na minha loja Quem quiser Mandar sugestões para mim Meu e-mail é Utson.pessine Arroba Hotmail.com E estou aberto ali As sugestões Eu gosto muito de ouvir O que as pessoas Têm para oferecer A gente Muitas vezes As pessoas Acabam Esquecendo Que para fazer alguma coisa A gente tem que Antes ouvir E processar aquilo Para que a coisa aconteça Então o meu papel hoje Como presidente Antes era o Dr. Mascarenhas Presidente Na minha gestão O que eu mais faço É andar pelo centro O dia todo Porque no centro legal Que não é um bairro O centro é a união De todos os bairros Todo mundo lá Então ali a gente escuta E se a gente não é Na nossa alçada A gente passa Tem contato Com o pessoal do Consegue Norte Consegue Leste E Consegue Zona Industrial Todos os Consegue Sorocaba A gente graças a dizer amigo Então a gente Ah isso não é um problema Mas a gente encaminha E tenta dar solução A uma pessoa O que eu não posso Na verdade É tentar Resolver o problema Para a pessoa Mas encaminhar a pessoa Para a solução A gente faz Como falei A gente tem os afazeres No dia da gente E estou sempre à disposição Para quem quiser Aí me procurar Ok Ótimo Muito obrigada Para a sua visita Eu que agradeço Que seja a primeira Hoje ele conheceu Aqui o nosso espaço Primeiro de hoje Olha parabéns O espaço de vocês aí Eu não sabia Que a gente tem Sorocaba Uma estrutura Tão grande Como essa Que vocês tem aqui Fazendo parte Da Levando não só A informação Mas a cultura Divulgando a cultura De Sorocaba Ai Sônia parabéns Obrigada Volte sempre Com certeza Convidando a gente aqui Ok E você continua aí Com a nossa programação Que tem muito mais 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 Que tem muito mais